Quando a gente olha a história, né, a história científica e a história das publicações científicas com relação à alimentação, a gente percebe que existe constantemente, né, o medo da gordura, que vem de 1900 e, sei lá, 70 e poucos, dos anos 70. Com esse eu quis, né, foi um cara que nem médico era, mas que ele chegou à brilhante conclusão que se você come gordura, a gordura vai para o sangue e a gordura do sangue vai entupir as artérias. É que faz sentido, né, assim como, ah, já que quando eu como muito abóbora e cenoura, minha mão fica amarela, se eu comer muita gordura, minhas artérias vão ficar entupidas. Faz todo sentido, né? Então, já que isso faz sentido, então tá provado. Ah, tá provado. Pra quê, né? Então agora, aí eles vão pra televisão e colocam uma gordura num cano, que quando fica frio, solidifica. E eles falam, olha, tá vendo? É isso que acontece com suas artérias. Aí isso cria um pânico total na população, que instantaneamente começa a comprar tudo desnatado. Olha, criou-se um mercado. Do nada, existe uma necessidade mundial de produtos desnatados. Light desnatados, ricota, leite desnatado, iogurte desnatado. E como as pessoas não comem mais gordura nenhuma, elas morrem de fome, né? Porque proteína vai te matar também. Eles falam que proteína vai fazer mal para os rins, né? Também não existe evidência alguma. Pelo contrário, existe evidência de que não faz mal algum. Evidência robusta. Cometa análise, sabe? Bom, mas aí eu nem vou entrar nesse mérito hoje. Vou entrar nesse mérito outro dia. Então, aí eles falam, ah, porque se você não come gordura, o que você vai comer? Né? Então, a gente tem que comer de três em três horas, né? Porque aí se você come de três em três horas, você chega com menos fome na refeição seguinte. E com isso você não engorda. Olha que legal. Eu aprendi isso na faculdade. Eu formei em 2003. Até hoje essa noção não mudou. É feio, né, gente? Ele pensa isso. Mas tudo bem. E aí? Todo mundo emagreceu. A partir daí a diabetes ficou curada. Não tem mais obesidade no mundo. Não é isso? Não é isso, gente? Não? Aumentou? Aumentou 60% a obesidade de diabetes em 10 anos no Brasil? E o Brasil é o melhor cenário? Porque nos Estados Unidos foi pior? Mas como? Então, eu preciso entender. Porque o que que tá acontecendo? Eles falam pra gente, desde os anos 70, então há 30 anos, há 50 anos, eles falam pra gente que a gente tem que comer um lanchinho, que uma barrinha de cereal é super saudável, que açúcar é energia e não importa da onde venham as calorias. Desde que você coma menos calorias, você não vai engordar. Engraçado que lá no meu consultório, eu não vejo dessa forma. Eu recebo várias pessoas que tiram foto de tudo que comem, anotam no Fat Secret, que é um aplicativo, ou no My Fitness Paul, que é outro aplicativo, o que elas comem. E daí elas tão comendo em torno de 1.200 calorias. Mas elas tão obesas e não emagrecem. E aí eu tenho pessoas que vão pra academia 5 vezes por semana e ficam na esteira igual bobo e não emagrecem. Mas não é só comer menos e gastar mais? Aí um dia eu até conversei com o meu personal e falei assim, mas vem cá, esse tal desse gastar mais, vamos ver como funciona isso? O metabolismo da gente, pessoal, não é desse jeito, matemático. Aí que tá, o corpo humano não faz matemática, o corpo humano é biológico. Por isso que separa matemática de biologia. Matemática é importante pra várias coisas, mas não pra entender o corpo humano. Nem vocês vão me desculpar. Então, no corpo humano, a gente tem hormônios. Você sabe que eu sou endocrinologista, eu sou apaixonada por hormônios. Infelizmente, o meu aprendizado na faculdade e na residência sobre isso, eu considero muito falho. Não por culpa da residência que eu fiz, que era uma das melhores aqui em Minas. Inclusive, os meus preceptores são considerados os melhores. Eu respeito muito eles e aprendi muito sobre outras coisas da endocrinologia. Mas sobre diabetes, tratamento de obesidade e controle com alimentação, foi muito falho. Muito falho. Então, eu, quando eu terminei minha residência, eu fiz um bloquinho pra fazer igual meus preceptores. Só que eu falei, mas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer mais bonito. Eu vou tentar individualizar. Então, eu fiz um bloquinho com dieta de 1.500 calorias, 1.800 calorias, 2.000 calorias, 2.200 calorias. Com grupos alimentares. Então, onde tinha tubérculos, tipo a da terra, grãos. E eu achava que se a pessoa... Mas eu já tinha uma noção, já era um pouquinho diferente, porque eu já estava lendo sobre perricone. Perricone é um dermato dos Estados Unidos que já falava isso, que olha, tira arroz, come carboidratos com absorção mais lenta. Então, eu já tinha essa noção de... Não, na verdade, eu li perricone depois. Quando eu fomento, eu li, não. Mas eu tinha uma noção de diminuir um pouco o carboidrato. Eu já tinha uma noção. Então, eu falava, se você come arroz, não coma batata, nem macarrão. Mas eu não falava, não coma macarrão nunca. Eu não falava, o efeito do macarrão pode ser péssimo pra você, né? Eu tirava o açúcar. Eu já tinha noção. Eu já ia além. E eu já questionava meus preceptores. Mas não tem como as calorias do leite condensado serem iguais às calorias do brócolis. É a mesma coisa, Ginaina. Não importa de onde vem a caloria. Caloria é caloria. Aí eu ficava assim, não faz sentido pra mim. Eu fiz meu mestrado na UFMG pensando que isso não fazia sentido pra mim. E eu queria estudar isso, sabe? Inclusive, eu falei assim, ah, eu queria tanto estudar isso no meu doutorado. Vamos estudar o efeito da frutose no metabolismo e tal. Aí eu comecei a ler coisas e eu falei assim, não é igual. Daí eu vi que tinha um monte de artigo falando já que não era igual. E meus preceptores continuavam falando que era. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tá muito errado isso. Eu não tô me encontrando mais na endocrinologia. Comecei a ficar frustrada. Então, meus pacientes emagreceram 20 quilos tirando o lixo. Sim. Então, eu já advogava comida de verdade. Vamos tirar o lixo. Né? Mas muitos voltavam a engordar e muitos não emagreciam de jeito nenhum. Eu falei, tem alguma coisa errada? Né? Então, quando a gente olha pros hormônios, a gente percebe que biologia não é matemática, aí a gente começa a falar assim, ok. Então, uma hora de esteira em tal velocidade, será que eu queimo calorias numa hora de esteira igual um menino de 17 anos que tá com metabolismo no talo? Ou igual um homem super musculoso, zero gordura no corpo? Será que eu queimo essas calorias igual uma senhorinha, né? De, sei lá, 70 anos, gordinha, na menopausa, sem reposição hormonal? Ou uma mulher de 50 anos, com hipotireoidismo, mãos geladas? Ou uma pessoa que toma corticoide a vida inteira pra alergia? Ou alguém que vive estressada e não dorme bem? Eu vou deixar essa reflexão pra vocês, porque nós vamos continuar esse papo. Tá? E vocês vão me dizer o que vocês pensam. Compartilha. Chama as pessoas pra refletir. Vamos discutir. Discutir não mata, não. O que mata é a cegueira e a burrice. Beijo.